Olá! Mais um bate-papo colorado na tela pra você, torcedor colorado, torcedora colorada. Seguinte, eu prometo que eu vou voltar com um cenáriozinho, tá? Por enquanto é só minha mochila aqui, no próximo bate-papo colorado eu vou montar aquele cenáriozinho. Camiseta do Inter, os caderninhos do Inter, o bonequinho do Inter lá em cima, eu prometo. É que agora eu tô correndo contra o tempo, eu tenho um compromisso agora as duas e eu tô gravando um mi-10. E eu tenho outras coisas pra fazer ainda, então eu tô correndo contra o tempo, eu ia montar o cenário, mas não vai estar dando. Então no próximo bate-papo colorado. Seguinte, muitos assuntos, muitos assuntos a serem comentados e debatidos sobre o nosso querido Colorado, o nosso querido esporte clube internacional. Abrindo aqui, calma aí. Seguinte, família. Bate-papo colorado, então, episódio qual? Qual é o bate-papo colorado? Quinto ou sexto? É o quinto ou sexto? Eu acho que é o sexto. Acho que a gente não teve só quatro até agora. Acho que é o sexto. Não tem certo, eu não vou descobrir agora. Descobri agora. Pessoal, esse vídeo tá saindo na quinta, não teve live quarta, porque eu gravei a live, gravei, fiz a live, só que eu não consegui exportar pro YouTube. Ficou só na Twitch, vai ficar só 30 dias, um mês na Twitch. Depois exclui automaticamente. A live foi chata. Eu agradeci a Deus que não deu pra vir pro YouTube. Porque eu não joguei nada, o técnico me humilhou e não me relacionou mais pra nenhum jogo. Não é que ele não tenha me escalado, ele não me relacionou. Eu fiquei tudo, eu fiquei vendo tudo do sofá de casa, tá? Eu não fui relacionado. A única opção que eu tenho é treinar. O Arsenal estreou na Champions, fomos eliminados na Champions nas oitavas, com direita goleada do Bayern de Munique. Então, foi muito chata a live. A minha dificuldade não era nem jogar, participar das partidas, não. A minha dificuldade era ficar com o olho aberto, porque eu tinha acordado cedo, não tinha dormido de tarde. A live tava chata, entediada pra caralho, eu tava louco de sono. E essa cadeira aqui, ainda deita, fica que nem cama. Aí, pô, mais sono me deu ainda. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui qual é o bate-papo colorado. Agora o canal entra um pequeno recesso, né, pras minhas lives. Tras minhas... Que viagem. Tras minhas provas, playlists. Bate-papo colorado, é, é o sexto bate-papo colorado. Eu vou anunciar aqui rapidamente, anunciar. Só relembrar. As datas que não terá vídeos nem lives no canal. 25 de março, 27 de março, 3 de abril, 5 de abril, 22 de abril, 24 de abril, 26 de abril, 29 de abril. Primeiro e 3 de maio. Fechou? É isso. Vamos começar? Começar, então? Falar aqui sobre algumas coisinhas. Primeiramente, vamos falar sobre o Oscar. O Oscar é um baita de um filha da puta, né, cara? Nos iludiu. Parece que ele fez sorte de sacanagem, tá ligado? Porra, Oscar. Na moral, ainda bem que a gente não vendeu o Maurício. Porque se a gente tivesse vendido o Maurício pro Oscar falar o que ele falou, cara, a gente ia tacar fogo no Oscar. A gente ia lá pra China, sei lá onde ele tá, a gente ia tacar fogo no Oscar. O Oscar, eu tinha falado, no último bate-papo colorado, se eu não me engano, com o Oscar, não iria renovar com a China, não iria permanecer com a China. E, muito provavelmente, voltaria para o Brasil, né? Falou, isso daqui, gente, sei lá o que é isso, não faço ideia. Ele falou que aceitava um salário brasileiro e que se voltasse ao Brasil, muito provavelmente seria o internacional. Após isso, o Flamengo e o Corinthians entrou na disputa também. Acabou que o quê? Um clube ia dar um chapéu nos homens. Acabou que o Inter não deu chapéu nem no Flamengo nem no Corinthians. O Flamengo não deu chapéu nem no Inter nem no Corinthians. E o Corinthians não deu chapéu nem no Inter nem no Flamengo. O próprio Oscar deu chapéu no Inter, no Flamengo e no Corinthians. Porque na última entrevista, ele falou que quer continuar a carreira na Europa. Depois de falar o que ele falou, só para nos iludir, iludir o técnico Eduardo Kudê, mas principalmente a nós, né? Ele mete essa que vai continuar na Europa. Ele já jogou tudo que ele tinha que jogar no Chelsea, já fez história no Chelsea, na Europa, jogou muito, foi artilheiro, é campeão de tudo. Porra, agora volta para o Inter, porra. Mas não adianta, ele insiste, ele é chato, ele quer ir para a Europa e continuar na Europa. Depois de falar que iria voltar para o Brasil, que isso, que aquilo que sentia saudades do Inter. A mulher falou que não sentia tanta saudade do Chelsea, mas sim do Inter. Cara, isso aí tudo ilusão. Tudo para nos iludir, pois o Oscar continua a carreira na Europa. Então, o Oscar pode voltar? Pode. Mais para frente. Não agora, porque ele tem uma continuidade de carreira na Europa. Então, deletem o Oscar. Outra pessoa que falou numa entrevista, que tem vontade de voltar ao Internacional, é o Alisson. Nosso querido Alisson Becker. Alisson diz numa entrevista que tem sim vontade e desejo de voltar a jogar no Internacional. Mas não agora. Que ele tem um contrato longo com o Liverpool e vai continuar com o Liverpool. Então, Alisson não é sonho para agora. Alisson não é sonho para agora. Agora. Cara, dá até uma dor no coração. Vamos falar um pouquinho sobre a lesão de Enervalência e Lucas Alário. O Enervalência, no jogo da ida, na semifinal do Campeonato Gaúcho, contundiu o pé direito. Ele corre contra o tempo para se recuperar e jogar na segunda agora. Eu acho que isso não vai rolar. Enervalência, na minha opinião, é impossível jogar na segunda. O que aconteceu? Parece que o jogo da ida foi só para não suder, né? Porque neste mesmo jogo, Lucas Alário, o que seria titular no lugar do Enervalência, lesionou o joelho direito. A lesão foi anunciada poucos dias atrás. Alário fora do jogo. O Enervalência também. Tá? Ambos com lesão que vai demorar para se recuperar. Para recuperar, ficar 100%. Vai demorar. A Enervalência, contusão no pé direito. Alário, lesão no joelho direito. Coisas que demoram. Ah, e corre quanto tempo. Pode correr contra, a favor. Não vai dar. Agora, nós temos dois atacantes para ser titular. Um dos dois vai ser titular na segunda. Eu vou levantar a tese aqui e eu quero votação nos comentários. Luka ou Wesley? Wesley, o Wesley, ele foi inscrito no Campeonato Gaúcho e pode jogar sim. Tanto que jogou como titular a última rodada, a partida da última rodada do Campeonato Gaúcho, na primeira fase. Posso dar a minha opinião, meu voto? O Luka, ele marca um gol na partida, dois no máximo, como foi contra o Caxias, e depois que há 10, 20 partidas sem marcar gol e jogando muito mal. Esse é o Luka. Já o Wesley, não. O Wesley teve uma linda passagem pelo Palmeiras. Ganhou muita coisa com o Palmeiras. Não foi tão bem no Cruzeiro. Mas no Palmeiras, jogou muita bola. O Wesley é mais experiente. Ele decidiu muito no Palmeiras. Então, eu acho que para essa situação, nesta situação, o Wesley titular. Falar sobre a obrigação devem ser na segunda-feira? Obrigação. Para quem não sabe, tem o jogo da ida e o jogo da volta, e a soma dos placar classifica o time. Por exemplo, se o Inter faz 2x0 na ida e 2x0 na volta, 4x0 no placar agregado. No jogo da ida, nós empatamos com o Juventude, lá no estádio deles, por 0x0. Ou seja, agora no jogo da volta, segunda-feira, 9h30 da noite, temos a obrigação de vencer. Ah, estamos sem o Ener Valencia. Ah, estamos sem o Lucas Alário. Mas temos Alan Patrick, temos Anderson, Maurício, que são artilheiros do time do Internacional. Eles vão nos dar a vitória. Eu acho impossível que o Inter não ganhe no Beira-Rio. impossível que não ganhe no Beira-Rio. É humanamente impossível que não ganhe no Beira-Rio. Inter ganha no Beira-Rio e não faz mais que a sua obrigação. Eu acho que o Inter ganha por 2x0. Se fosse o Ener Valencia ou o Lucas Alário, eu falaria 3x0. Mas eu vou falar 2x0. Porque eu tenho fé que o Wanderson marca um golzinho, que o Alan Patrick marca um golzinho, ou o Maurício. Nós temos esses meias, esses meias, que são meias artilheiros, marcam muitos gols com a camisa do Inter. Então, esse é o meu palpite. Meu palpite já está aqui, pô. Deixa eu selar aqui no mudo. Meu palpite é Inter 2x0 contra o Juventude no Beira-Rio na segunda-feira. É isso. Esse é meu palpite. Inter 2x0 contra o Juventude na segunda-feira é o meu palpite. O Ener Valencia foi, inclusive, cortado da seleção equatoriana. Agora, eu vou opinar sobre o grupo na Sula. Eu vou deixar aparecendo aqui. Este que está aqui... Ah, mas eu não botei no mudo, meu? Amor, querido. Deu. Este que está aqui do meu ladinho é o grupo C da Comebol Sul-Americana. Grupo que está o Esporte Clube Internacional. No mesmo grupo, Delfim, Belgrano e Real Toma Yapo. Toma Yapo. Toma Yapo. Real Toma Yapo. Será que é? É um grupo que o Inter tem a obrigação de vencer todos os jogos. Os seis jogos o Inter tem a obrigação de vencer. A gente estreia na Argentina. Eu já vou divulgar para vocês as datas. Eu tenho aqui as datas. fazer em primeira mão as transmissões dos confrontos da fase de grupos. Então, primeira mão aqui, notícia minha. O Inter passa em primeiro fácil, se classifica em primeiro do grupo fácil. Eu não acredito que o Inter perca ou empate as partidas da fase de grupos. São times que não estão bem nas suas ligas nacionais. Então, o Inter, tanto em casa quanto fora, ganha e passa em primeiro. as datas dos confrontos do grupo já foram definidas. O Internacional estreia lá na Argentina contra o Belgrano no dia 2 de abril, terça-feira, às 19h. No dia 10, deixa aqui do ladinho, né? No dia 10 de abril, quarta-feira, às 21h, o Inter joga no Beira no Beira Rio contra o Real Tomaiapo. No dia 25 de abril, quinta-feira, às 23h, no estádio de Jokai, não sei onde é o estádio, o Internacional enfrenta o Delfim. No dia 7 de maio, terça-feira, às 21h, no estádio Centenário, o Internacional enfrenta o Real Tomaiapo. No dia 16 de maio, quinta-feira, às 19h, no estádio Beira Rio, o Internacional enfrenta o Delfim. A última partida da fase de grupos é no Beira Rio, no dia 28 de maio, terça-feira, às 21h30, contra o Belgrano. Fechou? Agora, em primeira mão para vocês. definidas as transmissões dos jogos do Inter na Sul-Americana, o Clube do Povo terá as partidas exibidas em TV aberta via SBT, fechada na ESPN. Além dos streams Star Mais e Paramount. Veja abaixo. No dia 2 de abril, Belgrano Internacional, a transmissão é exclusiva da Paramount. No dia 10 de abril, Internacional contra Real Tomaiap, a transmissão vai ser, vai rolar na ESPN e na Star Mais. No dia 25 de abril, Delfim Internacional, transmissão exclusiva da Paramount. No dia 7 de maio, Real Tomaiap e Internacional, transmissão também exclusiva da Paramount+. Dia 16 de maio, Internacional e Belgrano. Transmissão da ESPN e Star Mais e SBT. é isso. Agora, eu desejo um bom final de semana a todos. Um beijão. Eu vou estar aí uns diazinhos fora, mas você já tem as datas que eu vou, as datas que eu volto, tá tudo bem tranquilo. Fechou? Falou? E o que? E vamos, Inter! o que? o que? O que?